Música Cerca de 300 indígenas e ambientalistas protestaram na manhã desta sexta-feira contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará. A manifestação ocorreu a cerca de 50 quilômetros da sede do município, na área conhecida como Ensecadeira, uma espécie de barragem de terra erguida no rio Xingu pelo consórcio construtor de Belo Monte. Os índios usaram picaretas para abrir valas na ensecadeira, fazendo o rio fluir através da obra, que ainda está incompleta. Eles também plantaram mudas de açaizeiros no local e fixaram cruzes e equipamentos agrícolas, como enxadas e pás, para simbolizar o descontentamento das comunidades indígenas. Música Música Música